Rapaziada, estou tranquilo com vocês, trazer mais esse vídeo para vocês aqui no canal Minho Top Garage Estou dando continuação ao projeto Lara 2.0 Para quem está acompanhando a série de vídeos no canal Nos vídeos passados eu fiz a instalação da suspensão IRS na traseira do Fusca O vídeo passado eu fiz o suporte do amortecedor Agora eu vou começar a fazer a suspensão mexicana na dianteira dele Vou estar mostrando para vocês um pouco de como eu estou fazendo, certo? Suspensão IRS da Kombi, está pronta, certo? Suporte tudo feito Suporte do amortecedor feito Aí, sem forçar, sem nada os amortecedores, certinho Certo? Os amortecedores Facão regulável Aqui, tirou uma dúvida do pessoal Meio que falaram no vídeo Quando eu fiz a suspensão IRS Eu baseei na Kombi Porque a suspensão é da Kombi Eu peguei na Kombi Fiz as medições na Kombi E fiz as medições no Fusca, certo? Quando eu vou fazer qualquer coisa Eu é feito tudo um desenho É tudo gabaritado Tem um desenho de tudo De medição, de cálculo Tudo calculado Os desenhos Não é chegar só pegar e fazer e pronto Acabou, não É tudo calculado Igual eu passei no vídeo para vocês Certo? Está aqui a suspensão traseira Quando eu encurtei o braço do IRS O pessoal falou para mim Que era para eu ter encurtado 5 centímetros Eu encurtei 7 centímetros e meio Se eu não tivesse encurtado Esse tanto Esse braço estaria aqui dentro Certo? Esse braço estaria aqui dentro Conforme eu encurtei Eu não encurtei o tamanho do braço de assim Eu encurtei o tamanho do braço de assim Certo? Tem vídeo no canal Conforme eu encurtei o braço para cá Para ele poder ficar aqui Se vocês pegarem na Kombi Vocês mediam o excêntrico da Kombi Daqui Aqui Vai bater a mesma medida que eu coloquei aqui Certo? Depois eu vou fazer um vídeo Medindo aqui e medindo a Kombi Vou ver se um colega traz a Kombi dele aqui Para medir para vocês verem Certo? Tanto Vocês podem ver que o facão não ficou torcido Certo? Olha lá O facãozinho está de pé certinho Olha lá O facão está de pé certinho O suporte está alinhadinho O braço Eu não inverti ângulo dele para cá Nem inverti ângulo para cá Ele foi cortado na mesma Foi soldado na mesma posição original Da Kombi Ele está na mesma posição original Certo? Os dois braços Estão na mesma posição Se vocês pegarem na Kombi Clipper Esse suporte da Kombi aqui Ele é maior Ele é mais gordo Certo? Ele é grandão assim O do Fusca é mais fino Se vocês pegarem na Kombi Se vocês olharem O suporte da Kombi Ele é grande Ele não é pequeno Certo? Ele aqui foi aumentado o tamanho Para compensar Que esse reiço aqui É mais fino Certo? Vocês podem reparar na Kombi Eu vou ver se eu arrumar uma foto Vou colocar em sequência Para vocês verem Certo? Me perguntaram sobre a cambagem Aqui ó Ele está Está sem peso nenhum Certo? Deixa eu pegar aqui Para vocês verem O chão está meio caído Mas vocês vão ver aqui A roda está na cambagem Certo? Está na cambagem Certinha a roda Aí o pessoal questionou Mas a roda tem que ficar negativa Igual eu falei no vídeo Quem prestou atenção no vídeo Eu falei Quando eu fiz o alinhamento Dos braços IRS Foi feito com o carro Na posição de trabalho Na altura original Por que? Quando ele está aqui Ele baixar Eu poupo peso Ele baixar Ou entrar em curva Essas coisas Eu já falei Sempre a cambagem dele Vai negativar Sempre quando entrar em curva A cambagem vai negativar Ou ele vai Meio para cima E meio para baixo Meio grau para cima E meio grau para baixo Ele sempre negativa em cima E positivo embaixo Igual eu falei no cálculo Ele sempre vai trabalhar assim Dentro dos conforme Certo? Ele vai sempre trabalhar assim Igual o pessoal Está me perguntando Ele está na mesma posição Da Kombi Está trabalhando No mesmo diagrama Da Kombi Certo? Se vocês pegarem a Kombi E vocês tirarem o facão dele A pressão do facão Se eles levantarem Você vai ver que ele cai Meio E você vai ver que cai Meio Ele está dentro dos padrões Pelo fabricante Certo? Quando eu fiz isso aqui Foi tudo calculado Não cheguei e fiz De qualquer jeito Certo? Tem pessoa que encurta 5 centímetros Eu já vi O pessoal Encurtou 5 centímetros Esse braço Mas só que acontece O que? A pessoa encurta 5 centímetros Mas é quem anda Em trilha Anda com fusca Barja Que coloca as rodas Saindo mais para fora Não Aqui eu segui A medida do fusca Original Para a roda Ficar certinha Dentro do paralama Não ficar para fora Certo? Isso é só uma dúvida Que o pessoal Perguntou para mim Agora aqui Eu vou começar A fazer a suspensão Dianteira Certo? A suspensão Dianteira Eu vou colocar Mexicana Já fiz o suporte Da caixa de direção Do Monza Vou acabar de cortar Esse suporte todo Para essa caixa Vim mais para cá Vou encurtar Essa suspensão Estou em dúvida Eu encurto Em 4 ou 5 centímetros Encurtar Essa suspensão Cortela Encurtar Eu estou na dúvida Ainda Certo? Porque eu vou fazer Um upgrade De freio Eu não quero Essas rodas Saindo para fora Do paralama Para não precisar Rebater o paralama Eu quero Essas rodas Para dentro Aí eu vou encurtar A suspensão Dianteira Isso eu vou mostrar No vídeo Para vocês Hoje eu só vou mostrar Um pouco Do que eu fiz Certo? Está aqui o suporte Esse suporte aqui As medidas Certo? Esse é esse eixo aqui Certo? A medida das buchas Só que aqui Eu fiz medida de bucha Só com a rosca Essa pesa ordal Só com a rosca Com a bucha de ferro Igual o pessoal Sempre faz Esse kitzinho Pelo Mercado Livre Vocês acham Para comprar Certo? Isso aqui é a medida Das peças Que eu vou usar Certo? Aqui os meus cálculos No quadro de suspensão Do tamanho da chapa Que seria Essas chapinhas Que já está tudo cortado Está vendo? Esse kitzinho aqui Vocês já acham Pela internet Para comprar Só que o meu Eu fiz diferente O meu Foi feito Bucha Sapesordal Com rosca Cobre Cobre não bronze Essa barra aqui É de inox Certo? Para não enferrujar E a minha Com rolamento Deixa eu desmontar Aqui para vocês verem A minha É com rolamento Aqui Vou pegar aqui Para vocês verem A minha Contém rolamento Está vendo? Ele é rolamento Em cima E rolamento Em baixo Para ele subir Mais macio E descer Mais macio A regulagem A suspensão Vai ser com Regulagem A suspensão Dianteira Certo? Essa peça aqui Está na mesma Medida dessa Só que a única Diferença É que eu acrescentei O rolamento Aqui Não tem necessidade Mas eu coloquei Para ficar mais suave Certo? Aí eu vou estar Colocando a instalação Tem vários vídeos Do pessoal Instalando isso aqui Na internet Só que eu vou estar Mostrando para vocês Só como eu estou Fazendo no meu carro Certo? Eu vou deixar Uns trechos De uns vídeos Quando eu fiz Essa peça E até um tempo Tem uns dois meses Que eu fiz Essas peças E deixei guardado Eu vou pôr Uns trechos Dos vídeos Como foi Quando eu fui Fazendo essas peças Aqui Certo? Aí vocês acompanham Os trechos Nos vídeos Aí no próximo vídeo Eu vou estar Fazendo a colocação Certo? Aí eu vou estar Mostrando passo a passo Para vocês Porque ainda vou precisar Comprar uma inspiração De tubo Para fazer os encaixes Ali Uma chapa Que eu vou usar ali Aí eu mostro No próximo vídeo Para vocês Fechou? Acompanhe esse vídeo Da suspensão mexicana Aí Começando a fazer A rosca da busca Está sendo feita No bronze Vai colocar no fúsel Qual o nome da rosca Valdino? Vai colocar aí? Tropezoidal 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 Depois nós vamos fazer A rosca Aí rapaziada Já fizemos a bucha Já Agora está fazendo Um fuso lá Espera Último passo Né Maldir? É Só acabamento Agora Só acabamento Aí Buchona aqui Agora vai ser Feita outra bucha Para essa aqui Encaixar dentro Olha lá Acabamento Acabamento Só De len Ó Minuto Sim Pra travar A bucha Lá A bucha Entendeu? Entendi Aí O fuso Está aqui Foi feito Encaixo Para os rolamentos Aqui Tem um rolamento De cada lado Aí Vai ter Esse rolamento Aqui E aqui Vai ter Esse outro rolamento Aqui ao contrário Aí vai ter Uma bucha No meio Que a gente vai Fazer a bucha Do meio Certo? Para ele ficar Mais livre Ainda para rodar Fazendo a rosca Ali Vai encaixar Essa bucha Que foi feita A rosca Do lado De cá Também E aqui A rosca Do fuso Aí Volta nas duas peças Com cola Tá bom Rolamento A bucha Com rosca Trapezoidal Olha Vai ficar bem suave Para Subir e descer Maldito Só eu com essas artes Mesmo O meu é o seguinte Quando a casa Cai para o lado Dele Ele corre para cá Tem jeito Faz parte Vou acabar o restante Para de ver o vídeo Que eu postei Para vocês verem Agora no próximo vídeo Vai ser a instalação Na suspensão mexicana E encurtando a suspensão Vou mostrar para vocês O passo a passo Que eu vou estar fazendo Fechou? É nóis Tchau